Essa vez Não vou lamentar Toda a tristeza Vai ter que se mandar Quero só agradecer E exaltar Com alegria Eu quero cantar Que o ano novo Seja diferente Pois o que passou É lição pra gente O que era velho Agora é criança Com sabedoria Brilha a esperança Desfazer as mágoas Reatar amigos Que nossos enganos Sejam corrigidos Sei que a vitória É em meu endereço Basta acreditar É barato o preço Viver o amor Viver o amor Dá a chance A vida Viver cada dia Como despedida Do ano passado Ficam as lembranças Mas é no presente Mas é no presente E se faz com a gente É Bem-vindo Bem-vindo ano novo Que venha com alegria Que a felicidade Seja todo dia Seja todo dia Adeus ano passado Que tudo seja novo Bem-vindo ano novo Bem melhor pra mim Bem melhor pro povo Dessa vez Não vou lamentar Dona tristeza Vai ter que se mandar Quero só agradecer E exaltar Com alegria Eu quero cantar Que o ano novo Seja diferente Pois o que passou É lição pra gente Porque era velho Agora é criança Com sabedoria Brilha a esperança Desfazer as mágoas Reatar amigos Que nossos enganos Sejam corrigidos Sei que a vitória Tem meu endereço Basta acreditar É barato o preço Viver o amor Dar chance A vida Viver cada dia Viver cada dia Como despedida Do ano passado Ficam as lembranças Mas é no presente Mas é no presente Que se faz mais gente É Bem-vindo ano novo Que venha com alegria Que a felicidade Seja todo dia Adeus ano passado Que tudo seja novo Que tudo seja novo Que tudo seja novo Amém.